e aí pessoal que segue o canal natureza em foco sobrevivência na selva estou de volta aqui com mais um vídeo para o canal trazendo para vocês aqui essa lagarta aqui é uma praga aqui no pé de limão observe que ela se amutou aqui fica bem próximas umas das outras uma lagarta aí é lisa lagarta nojenta fedida fede muito entendeu e é muito comum a gente encontrar esse tipo de inseto e lagarta em em plantação de limão laranja tangerina pocã tá aqui observe que ela fica bem próximo da outra trocadona aqui ó ela vai mandar ela mexeu ó olha só olha eu elas elas sobem que essas anteninhas aqui ó quando tocar as algumas sobem outra não só vez aqui é que ela se que subiu subiu a anteninha interessante acho que uma defesa dela é santinha tem alguma coisa aí algum líquido pegajoso fedido aí que ela acaba liberando aí espantando aí o seu predador aqui tem muito aqui nesse galho aqui ó tem até aqui embaixo e olha só olha a quantidade de lagarta olha olha aí ó ela levanta aqui as anteninhas a gente tá mexendo aqui em cima aqui ó levantou as anteninhas e olha olha só aqui ó nojenta aqui ó é um inseto nojento fede muito que fede fede tanto e é lisa não tem pela pela lisa e ela tem uma goma aqui embaixo que mantém aqui grudados uma na outra empresa aqui nesse galho olha só a quantidade aqui ó e muita mesmo muita só que acaba devorando todas as folhas da plantação de limão laranja tangerina pocã então se você encontrar é bom você encontrar um é procurar um veneno para combater essa praga não sei que veneno é porque aqui é o espécie de mão que já tá velho observa que ele já tá muito velho tá morrendo por isso não vou tá aqui combatendo essa praga vou deixar ele comer essas folhas aqui porque o pé tá morrendo mesmo mas aqui ó eu não sei que veneno mata essa praga porém quando ela tá cair a plantação ela só sai do pé quando come todas as folhas aí deixando o pé totalmente aí morto olha só tem muito aqui ó ó ó ó ó vamos aqui tentar ficar em todos aqui vamos acordar nós agreeingi o pessoal não dormindo passa a noiteindo como o dia do mesmo bichinho acorda acorda agora uma acorda 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 eu vou acordar embora acordar acorda 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 a acorda 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 acordaby acorda 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 Iesto é é isso aí pessoal espero que vocês têm gostado se gostou, deixa o like compartilha com os amigos, se inscreva aí no canal ativando o sininho até o próximo vídeo